Sou o professor Júlio César, um dos jurados do segundo concurso de música evangélica Mito Pentecostal Estamos aqui então para divulgar mais dois candidatos que foram classificados para a semifinal Então gostaria de parabenizar todos e fazer aqui algumas considerações Então queria falar primeiro da candidata Sínia Lima, que trouxe a música Alívio Olá Sínia, tudo bem? Olha, parabéns pelo seu trabalho, gostei muito da música, uma bela canção E você tem um bom domínio da sua voz, a gente percebe isso Usa muito bem o seu registro médio Uma voz muito agradável, constrói muito bem as frases musicais E tem também uma boa expressão, isso é muito bom para o cantor Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque a expressão do corpo, do rosto Ele ajuda muito a conduzir também, tanto a mensagem que a música traz Quanto conduzir a performance musical em si Cantor tem mais inspiração, a voz vem com mais inspiração, vem com mais beleza E gostei muito, você tem uma boa afinação Pelo que a gente vê, já canta há muito tempo Tem um bom domínio de respiração, uma boa articulação Você está fazendo tudo direitinho E procure sempre ter os cuidados com a sua voz Qualquer dificuldade busque um profissional da voz Eu sempre gosto de dizer isso Porque é muito importante para a manutenção da saúde vocal Manutenção da sua voz Parabéns por ter sido classificado para o semifinal E espero que você possa alcançar os seus objetivos Então parabéns e siga em frente Você está fazendo muito bem o seu trabalho E o segundo candidato é o Edmilson Lá de Uberlândia Com a canção Cristo, o Bom Mestre Olá Edmilson, tudo bem? Parabéns aí por ter chegado a semifinal Do concurso Gostei muito A canção O Zé de Paula tem canções belíssimas Sempre as canções belíssimas E exige muito do cantor Cantar o Zé de Paula não é fácil Ele sempre tem uma voz de característica aguda Você também, sua voz bem equilibrada Gostei muito da sua interpretação Tocar e cantar é mais difícil também Mas você fez muito bem Tem um domínio da voz Da mesma forma que falei da candidata anterior Você constrói bem as frases Tem uma boa dinâmica Está usando bem as ressonâncias, os vocais A gente percebe isso quando vai para os agudos Chega bem nos agudos Uma boa sustentação E respiração Você não esqueça de buscar um treino respiratório É muito importante Para que não force essa região da laringe É importantíssimo que essa região esteja totalmente flexível Então, se você puder fazer um treino respiratório Para apoiar mais na respiração As novas, principalmente os mais agudos Ok? Não que você tenha feito de forma errada Mas para manter mais a saúde vocal Para não forçar as pregas vocais Não forçar a musculatura da laringe Todo o apoio é aqui Na base da cinta abdominal Então, se você puder fazer um treino respiratório Buscar isso, alguns exercícios Você vai perceber que vai ter mais liberdade Para deixar o som passar para as regiões superiores Mas você está fazendo tudo direitinho A gente vê que respira bem na hora certa É uma música, como eu disse, difícil Principalmente nas regiões mais agudas Mas você fez bem E parabéns por ter sido classificado Para a semifinal E espero que você consiga Alcançar seus objetivos Que é ser classificado Ok?